Um caminhão de Barra do Bulgres colidiu frontalmente com uma carreta com placas de colíder na BR-163 na noite da última quarta-feira. O acidente foi registrado já nos limites territoriais de Diamantino, a cerca de 60 quilômetros de Nova Mutom. A concessionária que administra a rodovia foi quem prestou os primeiros socorros à vítima do caminhão, um homem de 38 anos que ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado. O homem teve diversas lesões pelo corpo. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Nova Mutom pela Rota do Oeste. No entanto, minutos depois que deu entrada no hospital, ele acabou falecendo. O motorista da carreta não teve ferimentos e dispensou atendimento médico. O tráfego de veículos foi desviado temporariamente pelo acostamento e não houve necessidade de bloqueio da rodovia.